Fala aí galerinha dos meme Baby Dogecoin, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou trazer aqui pra vocês o que que o Elon Musk anda aprontando aí com o nosso Baby Dogecoin, esse que vocês viram no título aí o Elon Musk começou a aprontar novamente aí, ele não quer que o Baby Dogecoin se torne o maior meme das criptomoedas ele tá com medo aí galera, vou mostrar pra vocês porque que ele está com medo, tá? então a gente vai ver tudo aqui, primeiramente aí peça que você deixe o like aí e a inscrição de vocês aí, tá? porque aqui a gente vai trazer muito conteúdo top pra vocês aí de outros memes, meme eu já ensinei como é que vocês compram meme, descobrem meme pra comprar baratinho tem um vídeo aí, dá uma procurada aí, tá? vou deixar o vídeo aqui na descrição pra vocês assistirem, tá? assista o vídeo aqui, é bem interessante depois de assistir essa notícia aqui já ensinei muita coisa aqui no canal, então chegando aqui galera, deixa a inscrição aqui de vocês aí no botão vermelho que tá aí embaixo porque é o seguinte, o Elon Musk não quer que o Baby Doge seja o Dog da Binds vocês vão entender tudo aqui nesse vídeo, ele não quer galera, ele quer que o Dogecoin seja o preferido aí da galera mas, a gente vai dar um resumo aqui, porque que o Dogecoin já tá saturado, né? o Dogecoin, ele é um meme, tem que respeitar, claro, é o primeiro meme que surgiu nessa criptomoeda mas o Dogecoin não tem fundamento, pessoal não tem fundamento, tá? essa criptomoeda aqui não tem fundamento ah, mas ela tem a rede dela, mas pra que que serve a rede do Dogecoin? não serve muito pra nada, né galera? só com o Elon Musk, ele defende muito o Dogecoin ele adotou o Dogecoin, ele tem Dogecoin comprado ele já falou isso daí ele tem Dogecoin comprado só que agora a gente vai encaixar algumas coisas aqui que aconteceu ao longo do tempo sobre o Baby Dogecoin que surgiu por causa do Dogecoin então, a gente vai recapitular e voltar lá atrás no turno do tempo quando surgiu o Baby Doge há 7 meses atrás que quando foi que o Elon Musk, ele tweetou Baby Doge só que aquele entendimento nosso, da comunidade ficou meio errado, tá? agora eu vou botar aqui a minha opinião que vocês colocam de vocês, tá? quando ele fez esse tweet Baby Doge lá no Twitter dele pra quem não conhece o Elon Musk, ele é o cara mais rico do mundo ele é aquele que faz o dono da SpaceX, da Tesla só que ele tá muito ligado no mundo de criptomoeda ele compra muita criptomoeda e ele já ficou trilionário por causa de Bitcoin, né? então se você não sabia ele ficou trilionário por causa que o Bitcoin deixou ele trilionário, tá? então só pra vocês saberem disso daí então, o seguinte e ele quer ir pra Marte, né galera? ele tá fazendo lá aqueles foguetes pra ir pra Marte então só pra vocês saberem quem é o Elon Musk aí então é o seguinte ele tweetou Baby Doge lá no Twitter dele há sete meses atrás cinco, seis meses atrás deu aquele pump gigante, né? por isso que eu falei que a gente tem que saber o histórico do gráfico de acontecimento gráfico a gente tem que saber o histórico da criptomoeda porque você não consegue entrar numa criptomoeda sem saber o histórico dela o que aconteceu com ela pra ela ter altos valores aí no gráfico pra fazer trade, entendeu? eu faço muito trade trade acertativo mas eu sempre procuro saber notícias saber o que aconteceu com o ativo antes então pra quem tem interesse em aprender trade tem que saber tudo isso daí, tá? e nem sempre, muitas das vezes, você acerta a trade às vezes você erra mas você sempre tem ali uma porcentagem boa de ganho, tá? então você tem que saber ganhar e saber perder também, tá? então é o seguinte quando ele tweetou aquilo ele tava incentivando ele queria incentivar as pessoas por causa dos memes só que naquilo ele impulsionou uma moeda que ele não queria que tomasse lugar do Dogecoin que é o Baby Doge então meio que o Elon Musk se arrependeu e hoje o Elon Musk ele não quer que a Bind se liste o Baby Doge essa aqui é a minha opinião, tá? vocês podem colocar a opinião de vocês aí no comentário comenta aí o que vocês acham a gente lê todos os comentários aí, tá? todos os comentários é muito comentário, mas a gente lê todos, tá? pode colocar aí então ele tweetou novamente, galera ele tweetou novamente por causa disso aqui porque o McDonald's quer aceitar não sei se quer aceitar Baby Doge não sei mas colocou aqui Baby, Baby, Baby então colocou Baby, galera Baby, Baby, Baby e escreveu aqui, ó olha aqui, ó escreveu aqui, ó como vão as pessoas que administram contas da criptografia no Twitter e aí o Baby Doge falou e retweetou o post e Elon Musk apareceu, galera de novo ele sempre aparece no momento que que ele não quer que Baby Doge cresça, né, galera ele sempre aparece nessas horas ele colocou novamente, galera ele colocou aqui McDonald's olha só o que ele escreveu aqui, ó e eu vou comer uma refeição feliz na TV se McDonald's aceitar o meu Dogecoin bem dizer, o Dogecoin é dele, né, galera então ele não quer que o McDonald's se prontifique e aceitar Baby Doge ele quer que aceite Dogecoin e a gente começa a ver essas grandes empresas corporativas do mundo falando sobre criptomoeda porque aqui no Brasil ainda, galera Brasil a gente tem que entender que é um país, né de terceiro mundo, tá a gente mora aqui a gente nasceu aqui gosta muito do Brasil só que tem que aceitar essa realidade, tá lá na Europa Estados Unidos já tem muito caixa eletrônica de criptomoeda lá o povo tá mais inteirado com isso, tá aqui no Brasil é outra língua, tá se falar em criptomoeda muitos nem sabem o que é nem sabem, nem sabem o que é Ethereum Bitcoin Solano ADA Cardano Polkadot não sabe não adianta, galera por quê? por falta de informação de informação das pessoas porque deveria existir uma matéria no colégio ensinando isso ao invés de ensinar Funk, né, galera então falando português bem correto não é verdade? então infelizmente o Brasil é assim a cultura tá toda errada então aqui eu não quero entrar em termos políticos mas é assim mesmo enquanto não entrar cabeça pensante pra governar o Brasil não adianta vai ser a mesma coisa vai continuar a mesma coisa então voltando aqui o Elon Musk ele é uma cabeça pensante tá ele é um cara muito inteligente ele o Vitalin Vuterin que é o criador do Ethereum que foi um gênio aí que também que eu acho que tá por trás do outro meme talk que é o Shiba Inu e agora o Elon Musk ele não quer que o Baby Doge ganhe mercado ele sabe que se o Baby Doge ganhar mercado que já tá ganhando ele vai explodir vai explodir mesmo e não sei por que qual o interesse dele claro que ele defende ele já falou ele já falou em entrevistas que ele defende o Dogecoin porque na fábrica de Tesla ele perguntou para a maioria dos trabalhadores dele qual moeda criptomoedas investiu e aí a maioria falou que gostava de Dogecoin 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 por exemplo a gente entendeu que ele tá falando de Dogecoin mas pode ser que não aqui ele faz sempre Twitter assim relacionado aí que muito a criptomoeda tá ele os Twitter o Twitter oficial do Elon Musk ele usa para divulgar seus foguetes né ali alguma coisa mas a maioria das coisas que ele que ele posta a maioria é sobre criptomoedas é sobre o mundo de criptomoedas a maioria das coisas então ele não quer ele não quer que o Baby Doge tome posse tome conta do mercado tá ele não quer ele não quer porque ele sabe que o Baby Doge tem muito potencial mas aí fica aquela pergunta será que ele tem Baby Doge na carteira olha eu acho que ele deve ter e outra coisa ele não pode influenciar o mercado não sei se vocês sabem né galera mas ele não pode influenciar o mercado diretamente porque ele leva multa tá ele leva multa lá do SEC dos Estados Unidos já levou multa lá por ter feito tweet de Doge ele levou uma multa milionária então ele não pode falar assim por exemplo eu tenho na minha carteira Baby Doge compre isso daí porque ele é muito influente no mercado ele é muito influente ele não pode falar assim compre porque ele pode levar uma cacetada de multa e o governo dos Estados Unidos não quer que ninguém manipule o mercado entendeu isso é manipulação do mercado então fica essa galera eu acho que ele ele não quer ele não quer na minha opinião que o Baby Doge se torne um dos maiores membros da comunidade é o que o Baby Doge quer se tornar mas não adianta o povo é maior do que um homem só né galera não tem essa nós do Baby Doge Army somos maior do que ele sozinho não adianta ah mas tem a comunidade do Dogecoin mas o Dogecoin tem muitos que conheço só faz trade nem não to nem ir pro projeto porque não tem projeto não tem projeto não adianta então isso eu só preciso entender o o porquê que ele não quer ele não quer porque ele define mesmo o Dogecoin e ele quer que outras empresas aceitem o Dogecoin aceita como forma de pagamento tá mas o Baby Doge pra quem não sabe ele tem um projeto que ele vai ter carteira vai ter swap vai ter descentralizada vai ter carteira de pagamentos vai ter o cartão então é isso que ele não quer ele não quer que o o Baby Doge ganhe espaço no mercado e deixe o Dogecoin pra trás mas mesmo assim se a gente pensar que olhando aqui no Market Cap é difícil deixar o Dogecoin pra trás porque o Dogecoin tá com 19 bilhões de capitalização o Shiba Inu só que atrapalhou né tentou pegar a capitalização do Dogecoin mas a briga com certeza esse ano os memes vai ser Shiba Inu e versus Baby Doge isso pode ter certeza pode ter certeza então no mais um vídeo vou ficando aqui pessoal é isso aí pessoal e valeu